Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Adopt Me e eu tô aqui com a minha mãe Oi pessoal, tudo bem? E pessoal, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu super like, mafinho e se inscrevendo aqui no canal Isso aí galera, eu quero ver todo mundo comentando aí no vídeo, que ajuda muito a gente aqui no canal Isso aí gente, mas bora lá? Bora! E pessoal, hoje aqui a gente vai visitar a nova loja aqui, né, do Halloween Yes, galera, loja linda! Sim, ó, vamos lá mãe? Vamos, eu tô tentando achar o meu bichinho Ai, a abóbora não fica mais aqui comigo Não? Não! Sério? Ah, eu pensei que ficava Ai, ela sai Nicole Ai, eu tinha até esquecido da abóbora, ela saiu Nossa galera, ok Vem mãe Eu vou com você então Nicole Sim, vai Ok, e sentei Vai, vamos Aê galera, que chique Ai gente, eu amei muito isso daqui Eu gostei desse bichinho albino também, Nicole Ele era tão fofinho, galera Muito lindo, né? Vamos lá Muito legal, Nhi Aê, estamos chegando aqui Tá carregando Tem vários minigames também, né Nicole? Sim, a gente vai fazer uns minigames aqui, galera Super legal, estamos chegando E assiste até o final, viu? Eita! E gente, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Eu tô morrendo Ih Saii, Nicole Eita, né? Eita! Mãe, vem, vem de novo Eu necessito ir por aqui Calma, calma, Nicole Você tá andando Tchau, mãe Não, Nhi Espere por mim Ah, eu não consigo entrar É Eu pensei que eu ia conseguir entrar Tá, vem mãe Vamos Ah, pessoal Essa abóbora aqui voadora, ó Ela sai do inventário da gente Sim Calma, cadê a abóbora? Aqui, ó Aí, ó Essa abóbora aí, gente Ela sai do inventário Ah, não acredito Ó, vai começar um joguinho em dois minutos Bora, bora fazer esse joguinho aqui Que aí a gente vai conhecer a nova loja E talvez a gente vai comprar algumas coisinhas legais na nova loja Então, pessoal Não parem de assistir esse vídeo, galera Fiquem com a gente até o final Isso aí, gente Mas bora lá Aê, pessoal Começou aqui Então bora lá, gente Vamos caçar os fantasmas Isso, Nhi Bora lá, galera E eu já tô caçando um fantasminha, Nhi Eu já caçei um, já Já caçei outro Já caçei outro Tá, vamos lá Ainda bem que eu caço fantasmas E não os fantasmas me caçam, hein Ainda bem Ainda bem, gente Ah, essa roupinha é tão legal Podia ficar pra gente, né Roupinha? É, esse acessório, na verdade Não é nem roupa Aqui É, ia ficar tão bonitinha Aê, peguei aqui Deixa eu ver se tem mais algum Vamos ver Uau, tô pegando, Nhi Tô pegando tudo Olha, mãe É o gigante, calma Calma, Nhi Não, calma, não é não Não é não? Eu pensei que esse aqui era o gigante, gente Não é não Aqui, aqui, aqui Nossa, Nicole Eu vou pegar muito pouco doce Gente Ai, não sei Eu acho que eu também, mãe Pessoal, o bom é guardar os doces Pra gente comprar os itens mais caros, hein É Olha só É o outro agora Eita Bora lá pro próximo Aonde, Nhi? Aqui? Não, mãe Aqui, ó Já tem O fantasma já Ah, tá Eu pensei que a gente ia pra outro minigame Não, mãe O fantasma Ai, gente Ai, vou aí pra longe, Nhi Socorro Vem, fantasma Para de ficar andando Ô, fantasma Eita Você é maldoso, hein Maldoso, gente Eita Ai, eu vou ficar aqui em cima, ó Aê, pessoal Conseguimos aqui, ó Eu ganhei 120 doces, mãe E você? É melhor eu não falar quantos docinhos eu ganhei, Nicole Amanhã ganham 24 24 doces É muito pouco, pessoal É verdade Tem outro minigame legal, Nhi? Vamos ver aqui, ó Ó Tem esse daqui da abóbora agora Vai começar em quanto tempo? 9 minutos Uau Bora esperar? Bora, gente Aê, gente Bora lá E é nesse minigame aqui que a gente consegue a nossas... A... 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 É, eu também acho, mãe Você gosta mais desse também? Eu acho que eu gosto mais desses, né? Gente, eu tô saindo pra fora Ué Ah, não, tá certo, Nicole Tá, vamos lá Nossa, tá acabando o tempo Eita Corre e pega as abóboras Ó Você já pegou... Quantos pontos, mãe? 4.300 5.000 eu peguei Uau Você sempre pega mais que eu Não sei por quê Ih, gente Agora eu não vou conseguir mais não Porque eu não tô achando nada Corre, corre, corre Uau Tô pegando muitos docinhos, Nicole A gente não sentou mais nada Aqui, ó Aqui Pronto, peguei Uu Ai, tem bastante tempo ainda, né? Tem Aqui, ó Tem um pouquinho, né? Tem bastante abóbora, né? Nossa, aqui tá cheio Nossa Galera Nossa, né? Nossa, tem muito mesmo Vamos lá Ó, já vai acabar o tempo Quanto você conseguiu, mãe? 5.900, né? Ah, vai acabar Eu peguei 10.000 Nossa 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 Você conseguiu quantos doces? Ó, 118 doces Nossa, Ninha Eu achei que eu tava arrasando Quanto você pegou? 79 Ah, mãe, ficou legal Ah Olha só, gente Nessa abóbora Calma Cadê a minha? Cadê meu? Cadê? Cadê? Será que não ganha mais? Como assim? Eu quero minha abóbora Cadê minha abóbora? Ah, talvez Ela não tinha saído do inventário Talvez Ela ficou lá embaixo, mãe Será, Nicole? Aqui, ó Achei Ai, gente Nossa, a mãe falou que Eu pensei que sumia também Mas tava aqui no inventário Nossa, agora eu tô feliz, Nicole Eu achei que tinha sumido É, que bom, né? Olha que linda Eu vou achar a minha, Nicole Eu tô tentando achar Cadê minha abóbora? Vamos lá Ó, mãe Que tal a gente comprar algumas coisinhas aqui com os nossos doces? Claro Bora lá, Nini Mas eu quero a minha abóbora Eu não tô achando, Nicole Vem, mãe Fica lá embaixo É, fica lá embaixo Prontinho A loja A loja Oxi Vem, mãe Eu tô tentando dar TP pra você Mas não vai Ué, vem Vai, a loja não deixa eu entrar Aí, ó Aqui, ó Ué, mãe Cheguei Que desajeitada Ê, consegui Gente, ó, vamos lá Olha as coisinhas aqui que bonitinhas Ó, Nicole Eu gostei muito desse aqui Dessa luazinha Eu tenho, mãe Você tem, né? Sim, aham É, eu acho que eu não vou achar aqui, galera Porque é muita coisa Olha só o que eu tenho também, mãe O quê? Ó, eu tenho isso daqui, ó Nossa A carrinha de abóbora Eu posso virar um bebê pra você cuidar de mim? Rapidinho? Pra você me colocar aí dentro? Aham Pera aí, Nicole Olha como que a abóbora fica, gente Ela fica mexendo no olhinho É tão bonitinho Ah, cadê? Vai, mãe Aí Ó, que bonitinho, Nhi Que legal, galera Ai, amei, gente Amei, olha Uau, amei Muito legal, Nhi Amei também Ó, bora abrir umas caixas, mãe? Bora, galera Ó, essas caixas aqui, gente Que vem vários bichinhos, né? Isso É mil robux Não, meu Deus É mil doces, galera Não assusta galerinha É, bora lá Ó, fica aqui em presentes Aham Ó, eu tenho cinco aqui, mãe Tá Eita Eu vou ver você abrindo, Nhi Ok Ó, gente Vou abrir aqui E esse daqui Vem a caixa de Vem morceguinho, mãe Uau O morceguinho você não tem, né? Morcego eu tenho Você tem? Tenho Eu tenho um albino aqui, ó Ah, tá Verdade, Nhi Olha só, gente Olha, ele é muito fofinho Ele é o mais lindinho Eu acho que ele é o meu favorito, gente Ó, bora lá, gente Vamos ver o que eu vou ganhar aqui na caixa E... Abre! Sorte, Nhi Nossa, que tamanho dessa caixa Né? Uau, Nhi Ó, que fofinho Que fofo Gostão Ai, amei, gente Ele é muito lindo, Nhi Ai, gente Eu amei muito ele Muito legal, Nicole Gostei dele Ele é muito bonitinho Dá vontade de apertar, galera Nem parece bichinho de Halloween Tão fofinho Mãe, eu vou dar um pra você Ah, então tá bom, Nhi Ó, já que eu tenho bastante Eu vou te dar, ok? Ok Aê Olha o tamanzinho do meu presentinho Vamos abrir nós duas juntas? Vamos, vai, ó Um, dois, três Tô abrindo, Nhi Tan-tan-tan-tan-tan Que eu vou ganhar, galera E... Nossa! Tá brincando, gente Que legal Um em cinco Meu Deus Nossa, amei isso daqui Muito lindo, Nhi Já dá quase pra fazer neão, galera Quase, Nhi É Ó, eu vou te dar mais um ganho E aí a gente abre Juntas? Abre aqui juntas, isso Tá bom, vamos ver aqui A mãe não pode ficar sem, né? É, verdade, né? Coitada da mãe, gente Gente, a mãe abriu sem querer Nossa, galera, abri Ah, eu ganhei o albino, Nih Aê, mãe Ah, que bonitinho que você ganhou Gente, nas minhas duas, tinha o albino Como assim? Nossa, Nih, você é muito sortudinha mesmo, hein? Olha, Nicole, tem esses bichinhos aqui, ó 250 doces Opa, eu tô entrando debaixo da mesa? E esse aqui é 400 Uau, qual que eu compro, Nih? O 400 ou o de 250? Ah, eu gostei muito desse daqui, ó, mãe O de 400? Eu vou comprar ele, então Oh, isso aí eu comprei Você consegue ver? Consigo, aham Ai, que bonito Ah, ficou uma lojinha Amei, gente Muito legal, pessoal, essa loja Uau, tem muita coisa aqui E aqui é de comprar os doces, né? É, eu acho que é, sim, aham Esse aqui você compra com Robux, galera É, eu comprei os doces Aê, quem gostou aí, pessoal, do vídeo? Isso, gente Deixa o like quem gostou, viu, gente? Ó, bora lá Mas, pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu super like, mafinho E se inscrever aqui no canal Isso aí, galerinha E muito obrigada por assistir até aqui E fui Beijão pra vocês Beijo, pessoal Tchau 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 Tchau